E com isso, eu decidi que eu queria fazer o Teratoga para poder ajudá-lo mais ainda. E você, eu sei que você já tem o curso CTF Teratoga já do início do ano, você já fez o curso, que a gente já viu lá comentários, perguntas, e você tem esse feedback interessante com a Flávia, justamente por causa do seu paciente, mas qual é a importância de você estar vendo esse curso antes, a parte teórica, quando você chega aqui no presencial, o que você acha que mudou? O que mudaria e muda para quando você já faz um pouco do teórico antes? É muita informação nova, coisas que eu não tinha visto na minha graduação. Então, quando você tem acesso a essas aulas online antes, facilita para você conseguir chegar aqui e ter um melhor aprendizado, um melhor desenvolvimento nas aulas. E você, assim, já chegou com algumas perguntas que você conhece, MEC? E não só você, mas você viu se a turma já chegou com algumas perguntas? Não só dúvidas do teórico, mas também dos próprios pacientes. Foi muito visível na aula. E aí